Tudo bem? Qual o nome? Francisco. Francisco, tinha vício de quê? Pasta básica de cocaína, maconha. Quanto tempo no vício? 18 anos. Desde os 16 anos de idade que eu me envolvi com drogas. Chegou a que ponto? Eu cheguei a um ponto de vender três motos, perder o trabalho, e estava acabando com tudo, trocando a mercadoria de dentro da minha própria casa, nas bocadas, para conseguir droga. Então, eu cheguei a um ponto de perder totalmente a confiança da minha família, e cheguei aqui nesse tratamento com a minha vida completamente destruída. Eu cheguei aqui através da programação, vendo o seu programa, e o testemunho das pessoas. Eu ligava a televisão, às vezes alucinado dentro de casa. E hoje é o segundo domingo que eu estou aqui, eu sou do Acre. Ah, peraí, você assistiu o programa lá no Acre, e saiu de lá e veio aqui para o tratamento? Lá no Acre. Eu sou do Acre, estava assistindo o programa, né? E aí eu já tinha vendido três motos, né, para pagar contas de drogas, e ainda me restava uma moto. Eu digo, se eu vendi três motos para me comprar drogas, para me usar, agora eu vou vender uma para me chegar até São Paulo, até chegar até aquele local, para me receber a minha cura. E no primeiro domingo, cheguei aqui, eu vim determinado. Quando eu falei para a minha família que eu vinha para esse local, muitos deles disseram, tu vai se perder em São Paulo, tu não conhece ninguém lá. Quer dizer, chegar aqui em São Paulo, onde tem a maior cracolândia, já era, né? É, para eles, eles pensavam que eu não ia conseguir. Mas dentro de mim, aquela vontade de chegar até aqui, porque eu tinha certeza, se eu chegasse até aqui, eu ia receber a minha cura. E aí, você, então, vendeu a moto para vir sem conhecer nada, chegou domingo passado, o que mudou? Minha vida hoje, eu posso falar que sou feliz, eu cheguei aqui triste, hoje eu estou feliz. A vontade de usar, você estava usando todo dia? Todo dia, todo dia. Eu cheguei a um ponto de empenhar celular, empenhar moto, roubar as coisas dentro da minha própria casa, minha esposa, ela vende perfumes, lá era tudo escondido de mim, eu pegava os perfumes, ia nas bocadas, trocava, tirava, inclusive, sexta-feira, que eu vim sábado do Acre. Cheguei aqui domingo, sexta-feira, eu tirei a minha própria blusa do corpo para trocar por droga. Então, eu estava nesse estado. E a vontade, cara? Eu não tenho mais vontade. A minha vontade agora é de viver, de superar todos os obstáculos que vêm aí pela frente e continuar obedecendo. Vai permanecer? Permanecer firme. Coisas novas e maiores virão, tá? Pode ter certeza.